A Fátima tá perguntando, como encontrar clientes nas redes sociais e não apenas seguidores e curtidas? A primeira coisa é posicionamento. Fátima, precisa, a guria serve pra todo mundo, né? Mas precisa então te posicionar. As redes sociais são a vitrine da tua loja, então é por elas que tu vai te mostrar, é por elas que as pessoas vão ler o que tu tá querendo apresentar, tá? Então precisa ter muito cuidado com o que tu posta no teu feed. Enche de fofuras, pensa o que uma pessoa que vai atrás de um amigurumi, que vai atrás de uma peça feita à mão, de um artesanato, procura ver. No nosso caso dos amigurumis, ela procura ver muita fofura, muitas cores, muitas coisas bonitas, ela procura ver os detalhes das tuas peças, né? Então, além daquela foto aberta, mostrando a peça toda, precisa ter detalhes também. Busca tirar a personalidade dos bichinhos e faz fotos dessa maneira, tá? Conversa com as pessoas nas legendas das fotos, como se estivesse conversando com aquela pessoa interessada, tá? Francamente, abertamente, aqui eu faço isso contigo, não faço? A gente não conversa pela legenda? Eu converso contigo quando eu posto a foto, tu conversa comigo de volta nos comentários. E isso não é só agora que o meu público são vocês, crocheteiras amadas, tá? Antes eu fazia. Se tu tiver tempo aí, rola o meu feed pra baixo e vai olhando nas peças e quando eu vendia, como eu conversava com a minha cliente, contando a história das peças, né? Convidando ela pra, então, entrar em contato e encomendar, mostrando que as peças podem ser feitas de outras cores, se tu trabalha com encomendas. Se é a pronta entrega, diz que aquela peça é pronta entrega. Então, dá a informação pra ela, né? É aquele contato que ela vai ter contigo, porque se tu só postar uma foto, o que que tu vai ter? Tu só vai ter curtida, tu só vai ter aquele seguidor. Mas tu conversa com ela, tu começa a engajar e tu começa realmente a mostrar que tu pode vender essas peças, que ela pode adquirir, chama ela pra perto de ti, tá? Cria esse universo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.